Salve, salve, galerinha! Vídeos da canal do Xerat. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, só deixando um recado aí, ó, Instagram, pra vocês seguirem, beleza? E se vocês puderem dar um cola lá, seguem, que eu preciso dar uma fortalecida no Instagram também, beleza? E gostaria de deixar um recado e convidá-los a participar das minhas lives de games, que eu faço aqui no canal. Faço no Facebook também, no Xerat Games, e na Twitch, que é a Twitch TV barra Xerat, beleza? Livezinha lá pra arrecadar grana pro meu sobrinho, pra ajudar também a leucemia dele, que ele já faz há mais de um ano, tá? Então se vocês puderem dar essa força, essa moral pra mim, agradeço de coração. Colem lá e mandem seus donations, beleza? Também tem o QR Code aí, se vocês quiserem mandar, tá na tela de vocês. Vai ser tudo revertido, e todo comecinho de mês, tudo que eu arrecadar, eu vou lá levar pra minha irmã e vou fazer um vídeo mostrando. Porque ela nem sabe, é surpresa, tô fazendo as lives pra arrecadar essa grana, pra fazer um vídeo legal aqui pro canal também, e pra ajudar, né, claro. E a gente já ajuda, eu e minha mãe já ajudam um pouco. Mas, eu queria pedir essa ajuda pra vocês, pra conseguir dar uma força maior pra ela, né, porque já faz um ano que ela tá nessa vida, e o tratamento é... Na cidade vizinha, eles gastam muito pra ficar indo pra lá, e tem que se hospedar e tal, é mó treta da porra. Se vocês puderem ajudar, é... Deixa eu agradecer de coração. Galera, áudios agora no canal, reação aqui, pediram pra fazer, no canal, go away. Bora, vai, qual é que tá? Falaram pra mim que é pesadaço, vamos ver. Falaram pra mim que é pesadaço, vamos ver. Realmente é pesadaço. Falaram pra mim que é pesadaço, não é? A gente já deixa o tempo que eu mando pra comer, né? Hmm. Falaram pra mim que é pesadaço, vamos ver. Provação aqui, vou passar, vamos ver. Música Falaram pra mim que é pesadaço, vamos ver. Falaram pra mim que é pesadaço, vamos ver. omos ver. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Galera, se você quiser que eu reaja com outro som aqui no canal. É só deixar nos comentários aí. Que a gente vai fazer o possível pra estar trazendo o mais rápido possível aqui pra vocês, tá? Deixe seu like e sua inscrição, né? Conferra se o sininho está ativo aí. E... Compartilhe nas suas redes sociais o vídeo, tá? Pra que a gente consiga mais rápido os mil inscritos aqui no canal. Beleza? E é isso. Galera, se vocês puderem colher nas lives, que eu agradeço de coração, manda um salve lá, compartilha, ajuda a gente aí, beleza? Valeu, obrigado.